Perante a subida da inflação e a queda do poder de compra, quais são as perspetivas e estratégias do mercado automóvel? É uma das perguntas para as quais vamos procurar respostas no Barómetro Automóvel de hoje. São nossos convidados Rodolfo Floride Schmidt, administrador da CIVA, empresa que atualmente integra o maior distribuidor automóvel europeu e que distribui em Portugal marcas como a Volkswagen, a Audi, a Skod, a Seat, a Bentley e a Lamborghini e Francisco Geraldes, administrador da Estara, que tem as marcas Mitsubishi e Kia. Contamos como sempre com o Nuno Castelo Branco, diretor-geral do Stand Virtual. Olá, sejam bem-vindos. Nuno, antes da conversa, os dados, o que é que nos dizem os números mais recentes? O que é que os números nos dizem? Antes de mais, fica aqui também um abraço para a Cigarita, que é o nosso 12º, vamos dizer, vamos dizer, aniversário hoje, em termos destes barómetros da TSF, e se tem virtual que às vezes têm sido muito positivos em termos de ligação com o mercado. Dava só aqui uma nota porque eu vi ali o olhar do Rodolfo, esqueceu-se de falar da marca Cupra, que tem tido uma excelente performance no mercado nacional e tenho a certeza que ele sentiu logo mover a palavra Cupra, a marca Cupra. É um grande portfólio. É verdade, um portfólio larguíssimo. Então vamos lá, ou seja, janeiro foi surpreendente, foi surpreendente em termos do setor automóvel como um todo, quando falamos do lado dos novos, a surpresa é por haver maior disponibilidade de produtos, e que seguramente o Rodolfo e o Francisco poderão comentar ainda melhor do que eu, mas a verdade é que por haver maior disponibilidade na produção e de casos que chegaram a Portugal, a verdade é que se olhámos para os números, dá a ideia que o mercado subiu 48%, que subiu efetivamente em termos de matrículas, mas as matrículas não são vendas, ou seja, de facto entregaram-se mais carros. Haverá aqui uma componente forte também do renta-cara, que teve mais disponibilidade de produto, mas globalmente houve mais carros disponíveis para entrega para carros que já estavam vendidos. E isto foi uma novidade muito grande, ou seja, quase 50% de aumento quando compramos com mês ou mou do ano anterior. São os 10 carros que demoraram a chegar. Que continuam a demorar, mas como há carteiras feitas de encomendas, se rapidamente chegarem as vendas vão subir, mas depois o mercado normaliza, não é um efeito de mais procura, é um efeito de disponibilidade de mais carros para entrega. Quando falamos de carros usados, também, e nós temos vindo aqui acompanhar, que até ao final de dezembro, e fomos falando aqui, a dinâmica de mercado estava um pouco cada vez mais negativa, ou seja, menor procura e cada vez mais oferta, pela primeira vez ao fim de quatro meses, isto inverteu-se. Ou seja, em janeiro inverteu-se e temos uma fase em que melhorou, ou seja, continuamos com uma tendência menos positiva face ao ano anterior, qualquer das formas, é a primeira vez ao fim destes quatro meses, depois do verão do ano passado, onde vemos o mercado a reagir. Nós próprios vimos isso de uma forma muito objetiva no stand virtual, por mais pessoas à procura de carros, a gerar, e nós vemos também os carros a sair em mais vendas, e particularmente temos um sinal muito evidente, não é? Nós fizemos uma grande feira com uma entidade financeira e, para surpresa até nossa, foi provavelmente a melhor feira dos últimos dois anos, no contexto atual. Ou seja, entramos num janeiro com alguns sinais positivos, temos que observar, não vamos olhar para isto e da árvore tirar um desenho da floresta, acho que há aqui alguns elementos em relação a janeiro que são um bocadinho enormais, vamos ver, mas pelo momento não há aquela tendência de se estar a agudizar o mercado aqui já em janeiro, mas para já ficam com alguns elementos positivos, particularmente para quem nos ouve, quer seja do lado dos novos. Há aqui uma expectativa de com mais facilidade não ter que esperar 12 meses ou 18 meses e poderá haver maior disponibilidade. Do mesmo lado, quando falamos dos usados, quer seja para os profissionais, quer seja para os particulares, também há mais produto e até houve um pouco também da melhoria da procura e ficam com estes sinais positivos para quem nos ouve. Feitas estas notas iniciais, Rodolfo, para a CIVA, como é que correu o ano passado? Bem, o ano passado acho que esteve no mercado também para nós, ou seja, muito condicionado para a disponibilidade de produção. No entanto, enfim, ultrapassadas pouco a pouco estas dificultades, nós conseguimos manter o nosso objetivo que era de crescer. Nós temos que ter em conta, enfim, a particularidade da CIVA adicionalmente que está a traspassar por uma transformação de organização, também do seu abordagem e do posicionamento das suas marcas, porque vocês sabem que no passado, antes da entrada a Posse Holding, passaram situações comerciais e financieras de determinadas dificultades e então agora estamos a recuperar desde então, progressivamente, a posição que merecen as nossas marcas. Portanto, o ano de 2022 foi também um ano onde cresimos, cresimos para todas as marcas, cresimos em volumen, cresimos em market share e, portanto, nesse sentido estamos muito satisfeitos. E, para a Estara, como é que foi o ano de 2022? Falar do ano de 2022 é sempre um bocadinho atípico, porque nós quando olhamos para trás e contamos o que se passou ao longo do ano, dificilmente encontramos coisas positivas. Arrancou uma guerra, vimos a inflação ganhar uma dimensão que já não estávamos habituados na Europa e em Portugal há muito tempo e isso vem trazer constrangimentos às pessoas e às empresas. Tivemos problemas de abastecimento e problemas que se foi falando de natureza diferente, de acesso a componentes e que complicou bastante a construção dos automóveis. Tivemos uma complexidade logística que já não nos lembrávamos de ter e, portanto, com muitos constrangimentos logísticos para transportar carros e, portanto, por aí haver relativamente muito menos carros no mercado. E, portanto, descrever isto tudo e depois dizer que foi o nosso melhor ano de sempre é um bocadinho um contrasenso. Mas foi? Mas a verdade é essa. O ano foi extremamente positivo. Foi extremamente positivo em volume, em rentabilidade, para nós e para os nossos concessionários todos em Portugal. E consegue encontrar uma explicação para isso? Eu acho que a explicação é relativamente simples. A falta de abastecimento global do mercado e todos os construtores criou oportunidade para quem se conseguiu abastecer um bocadinho melhor e, portanto, as nossas marcas eventualmente terão conseguido resolver um bocadinho melhor, se calhar, algumas questões de abastecimento do que outras. E a falta de pressão e a falta de carros no mercado permitiu, se calhar, praticar um bocadinho menos descontos, se calhar ter que investir um bocadinho menos em marketing e, portanto, os resultados das empresas foram bastante melhores. Ter muito menos estoque, também os níveis de estoque e os encargos associados, que trazem bastantes encargos para os concessionários e para todos nós, foi muito mais baixo e, portanto, esta, se calhar, redução de pressão de volume trouxe aqui uma pequena ajuda que acabou por rentabilizar bastante o negócio e as empresas. Mas vivemos com uma volatilidade que não gostamos, portanto, quando se vê as pessoas falar do ano passado, quer dizer, os resultados são objetivamente bons, mas ninguém está muito confortável, não entregámos os carros aos nossos clientes que gostávamos, vimos atrasos que não são normais e que não gostamos de que um cliente venha comprar um carro e que tenha que esperar três meses, que não tenha a cor que goste, os equipamentos que gostam. São situações pontuais, que não penso que sejam sustentáveis, quer dizer, não prestamos um bom serviço aos nossos clientes. Podemos estar a fazer um negócio, podemos estar a resolver os problemas do momento, mas acho que temos consciência que um cliente não pode estar satisfeito hoje a comprar um carro e ter que esperar tanto tempo e não estar muito limitado nas opções que tem. Portanto, penso que temos que ter esta consciência e alguma humildade a viver um momento que trouxe coisas positivas, num contexto difícil trouxe coisas positivas, mas não será o futuro, não será assim, não é assim que queremos participar no futuro, no negócio. Na CIVA sentiu os mesmos constrangimentos, Rodrigo? Sim, principalmente todo o que esteve agora a referir é transversal em todo o mercado. Há duas coisas que temos que considerar aqui e que foram alertadas também de forma muito relevante. A nossa finalidade finalmente é satisfacer aos nossos clientes, não é? Então, nossos clientes não estão satisfeitos. En um momento que eles têm que estar na espera de set, oito ou incluso um ano para entregar um carro, enfim, isso não é um serviço que realmente tem que ser nosso objetivo. Portanto, nesse sentido, eu também partilho o feito de que isto não é sustentável para o futuro. De feito, é uma situação da falta de produção, mas as capacidades productivas estão já investidas e instaladas. Portanto, em algum momento tem que voltar essa capacidade e, portanto, esta situação extraordinária vai ser a revertir. O que sí que é importante, acho eu, é que como desde que aconteceu o COVID praticamente, nós estamos a vivir um momento totalmente, um mundo totalmente volátil, uma incerteza diária que temos que acostumbrarnos a que essa é a nossa nova realidade e a nossa actual realidade, não é? Portanto, temos que acostumbrarnos e ajustarnos aos momentos como tal. O feito de encontrarnos ante esta situação muito complicada, que a priori seria uma catástrofe, não é? Permitiu que nós, e assim como também o resto da indústria, também consiga adaptarse de uma forma rápida para sacar o melhor ou ajustar-se da forma mais eficiente ao sistema, também desde um ponto de vista de disciplina em custos e isto e uma estratégia muito mais clara, muito mais definida na parte comercial para tentar minimizar todos os impactos negativos que teve. E isso, nós, na CIVA, também fizemos de uma forma muito decisiva e muito contundente em todas e cada uma das marcas. Nuno, como é que se comportaram as marcas da CIVA e da Astar no estando virtual? Tiveram comportamentos bem interessantes. Quando olhamos para as marcas, e nós temos, como sabemos, uma área de carros novos no estando virtual, essa área tem uma particular muito interessante, que é o que nós vemos lá, é aquilo que é a potência dos consumidores por parte de determinadas marcas, e aquilo que é a sua apetência, não é obrigatoriamente o que compram, porque ali o contexto dos novos é mais uma apetência de procura, a transação não se concretiza para já na nossa plataforma, e gostava de dar uma nota importante. Naturalmente, e como o Rodolfo comentou, sente-se uma recuperação constante das marcas da CIVA, do grupo Volkswagen, que de facto, penso, e eu conheço muito bem estas marcas do meu passado, já estiveram no outro patamar, e vê-se uma recuperação, mas acho também muito interessante aquilo que aconteceu com a Kia, particularmente com o efeito que o Kia EV6 teve de produto do ano, de carro elétrico, que a procura do Kia EV6 está no top 10, como outros carros, às vezes até de outras gamas, que naturalmente, ou seja, puxou extremamente a procura da Kia para cima, que eu acho que provavelmente era levado a Kia a ter um dos seus melhores anos dentro, se não o melhor ano de sempre, provavelmente ainda não com os volumes que o próprio Volkswagen consegue ter, mas quando olhamos do lado da procura e da apetência do consumidor para olhar, outro vi ontem por causa dos números, o Exceed também teve excelente procura no stand virtual. Qual é que é o carro mais procurado, já agora? Em termos do stand virtual, houve um determinado momento em que o Kia EV6, dentro do Kia, teve, de facto, um papel muito relevante. Noutra fase, eu acho que em termos de volume, o Exceed ultrapassou quando eu vi em termos de valores agregados, no caso aqui, ou seja, mas é interessante que estes dois grupos, por fatores diferentes, há uma progressão positiva naquilo que é a procura dos consumidores e dos contactos gerados a nível do stand virtual, como o Rodolfo comentava, uma progressão por parte da CV, que eu acho que em termos de produto, e também houve uma noção que eu acho que é muito interessante retirar, nesta fase que passámos, que é, de facto, houve, se calhar, alguns grupos europeus que sentiram mais as dificuldades de entrega, e eu acho que alguns grupos, evidentemente, mais do lado asiático, e neste caso na Coreia, maior disponibilidade de produto, que também, depois das tantas, passou para o consumidor final, e automaticamente havia mais interesse por esse produto que sabia que a disponibilidade de entrega era maior, e por isso, acho que neste contexto, qualquer um dos grupos aqui presentes estão de parabéns e com fatores diferentes. Naturalmente, a nótica que eu deixo no caso da Civa Porsche Holding é, naturalmente, a Volkswagen à frente, mas há que reconhecer, particularmente, uma excelente performance da Cupra, o formentor é aquele que tem ainda uma apetência dos consumidores, inacreditável nos números que vemos no stand virtual, até muitas vezes para cima de muitos dos modelos da própria Volkswagen, em termos de interesse, e a Seat também muito forte ainda, Volkswagen a recuperar, penso que a Audi ainda tem um caminho para fazer face à concorrência, e aqui é, meu Deus, é mesmo o melhor ano de sempre, um crescimento absolutamente inacreditável, muitos parabéns, Francisco, por este ano fantástico. Vai ser melhor este ano. Já olhámos precisamente para o passado, então e este ano? Há então esta questão da inflação, o poder de comprar baixar, mesmo assim, está confiante? Eu penso que, realisticamente, nós temos uma volatilidade que terá impactos, não sabemos medir qual a dimensão de todos esses impactos, porque quando falamos de inflação, a que níveis é que vai ficar a inflação? Inflação permanente a 10% é uma desgraça para todos. Agora, a inflação vai ter essa permanência durante o ano todo, vamos ter inflação desses níveis até dezembro, ou, como se começa a ver, para ver se já vai começar a esfriar um bocadinho, a partir do segundo trimestre, a inflação. Os constrangimentos logísticos que nós temos, que têm afetado bastante o setor, vão melhorar, vão piorar? Quer dizer, aquilo que nós temos visto é umas coisas melhores, depois aparecem outros problemas, qual é que vai ser o saldo disto tudo? Quer dizer, eu penso, neste momento, se tivesse de ser alguma coisa, eu acho que alguma coisa vai melhorar em relação ao ano anterior, vejo que se estão a conseguir resolver uma série de problemas, mas vamos continuar a ter esse tipo de constrangimentos. Depois, indexado a isto, uma coisa que eu penso que afeta bastante as opções dos consumidores, o preço do dinheiro, quer dizer, a inflação e o custo do dinheiro no espaço de um ano subiu dramaticamente, portanto, tudo o que é compras financiadas, casas, carros, é significativamente afetado por esta subida de preço, e, portanto, começamos a ver algumas quebras, sobretudo, junto aos particulares. E para vocês o financiamento automóvel é muito importante, não é? E por isso... Para nós é uma parte do negócio, eu penso que hoje em dia todas as partes do negócio são importantes, tanto os novos, os usados, a pós-venda, o financiamento também, mas, obviamente, com os juros aos preços a questão, o carro custa bastante mais caro aos nossos clientes, e, portanto, os clientes têm menos disponibilidades, tanto vão ter mais dificuldades ou não vão poder fazer as mesmas opções. Nós já sentimos uma quebra grande na procura de particulares e vimos já os particulares a ajustarem-se a esta nova realidade do mercado, se calhar as empresas ainda com outra capacidade, porque ainda temos, e o mercado é muito de empresas, e, portanto, vimos, se calhar, uma maior resiliência nas empresas às condições atuais do mercado, mas, quer dizer, tudo isto vai gerar volatilidade. E eu penso que o país é muito exposto ao custo da dívida, ao custo da dívida e ao custo do dinheiro. Se as coisas evoluírem, se a inflação tiver uma tendência um bocadinho de crescente no segundo trimestre, segundo semestre, e o preço do dinheiro voltar ou não continuar a evoluir, mas tiver de dar um passo atrás, eu penso que temos condições. Eu já estive mais pessimista em relação ao ano. Sem dúvida. Uma dada altura achei que as coisas iam se complicar bastante. Esses primeiros sinais do ano... Não quero ser também um otimista desinformado, mas vejo que há alguns sinais positivos. Outra coisa que não falámos, quer dizer, esta crise energética que se gerou desencadeada pelo conflito na Ucrânia, também que começa a estabilizar, começamos a ver alguns sinais positivos, não tanto, infelizmente, no conflito, mas a encontrar soluções para alternativas energéticas e para abastecimentos energéticos, e começamos a ver isso a se refletir no custo dos combustíveis, mas também continuamos a ter esta volatilidade. Portanto, eu penso que temos um ano que pode ser um bocadinho melhor em termos de abastecimento, satisfazer as necessidades dos nossos clientes, mas que também, obviamente, se estas coisas se complicarem todas, vamos ter dificuldades. Sendo que, quando há a queda do poder de compra, o setor, Rodolfo, é sempre muito afetado. Evidentemente, a compra de um carro é para qualquer pessoa uma decisão muito importante, e, portanto, evidentemente, a renta familiar disponível tem um efeito muito importante e relevante na hora da compra, se vamos ter afetados. Mas eu acho que, enfim, vai ser um desafio que vamos ter no frente, em termos de procura. Também está otimista, Rodolfo? Eu sempre sou otimista. É assim que faz parte e a forma que nós temos também de ver as coisas, o qual não significa que não vemos quais são os desafios e não nos preparamos para ajustarmos aos desafios, mas sempre vamos para o frente. De feito, nós não íbamos para este ano. Enfim, nós temos, como estava a referir antes, estamos num processo de transformação e parte desse processo de transformação como organização é também um plano de crescimento importante para voltar a pôr as marcas no seu patamar que merecem no mercado. Já vou querer saber que transformação é essa. Tem várias facetas, mas enfim, não vou entrar aqui em todos os detalhes, mas tem uma outra parte de organização, muito importante, de criar um winning team e da forma de trabalharnos internamente, todos os processos, todo o IT e demais, a forma de abordar o negócio também é um elemento muito importante por cada uma das marcas. Na forma que abordamos o negócio, a forma que trabalhamos com a nossa rede depois e com os clientes e, sobre todo, também como abordamos o mercado em termos comerciais. Mas dentro de tudo isto, para este ano, estava a dizer que temos um plano de crescimento porque faz parte dessa transformação e para este ano está previsto também seguir a crescer e temos, enfim, uma ofensiva a produto clara e nossa perspectiva, nesse sentido, é de continuar o crescimento. Certo é que há indicadores no mercado, enfim, termos como estava a referir, o incremento do IPC, do preço, inflação e o tema dos juros e demais que vai ter efeitos contrários à expansão da procura, com certeza, mas vamos estar a monitorizar todos isto e a tentar ajustar-nos na medida do possível para manter a nossa competitividade no mercado. Só acrescentar uma coisa, quer dizer, para todos os efeitos, nós continuamos, quando olhamos para o mercado do ano passado e quando dizemos, quer dizer, e vimos constrangimentos e vimos uma série de coisas destes fatores que podem trazer dificuldades adicionais, mas nós continuamos a olhar para níveis de mercado muito baixos quando comparado com mercados antes desta situação do Covid e da crise e destes constrangimentos, portanto, o mercado historicamente em Portugal tem andado sempre muito mais perto, os 190 mil carros de passageiros, 40 mil veículos comerciais, portanto, isto, acabámos o ano com perto de 160 mil carros, portanto, continuamos com níveis muito baixos para aquilo que são as necessidades, quer dizer, se nada acontecer, o nosso parque continua a envelhecer com este nível de vendas de veículos novos. Portanto, mantendo tudo o resto constante, que não é uma realidade, e normalizando o abastecimento, o mercado deveria naturalmente subir. Era importante que o governo avançasse com incentivos ao abate, por exemplo? Eu penso que esta transformação energética e ignorar para as vendas dos carros novos e não olhar para o parque existente é eu um bocadinho olhar para o copo, quanto mais carros novos, quanto mais eficientes e eletrificados se venderem, melhor, mas o que polui é o parque existente, não é só os carros novos que poluem, todos os carros contribuem pela sua utilização, não contribuem pelo momento da venda, posso comprar um carro novo e metê-lo na garagem, todos os carros que estão em circulação sim contribuem para a poluição, e portanto, não olhar para o parque como um todo é não olhar para a fotografia toda e abater carros mais poluentes, penso que ajuda, da mesma maneira como temos um nível de importações de carros usados que não se vê em mercado nenhum, que sequer não se vê em mercado nenhum. Mesmo nos mercados de leste, quando olhas para uma polónia, ou seja, nós hoje em dia estamos ao nível de uma polónia, a polónia ainda está um bocadinho maior do que nós, estamos aos 50%, nós estamos nos 40%, mas também temos que reconhecer que há uma restrição de falta de oferta para quem trabalha no segmento independente dos dados. Não sei se é só restrição, penso que é uma tendência que vinha a crescer e se calhar... Não, mas não vinha não, antes da pandemia, e nós acompanhámos isso muito perto, nunca tiveste níveis de importação a surpresa 10% no máximo, estamos agora nos 40%. E o mais interessante, que eu acho que por acaso é contrário a esse elemento que falas bem, que é antigamente, por vezes a importação vinha denegrir a qualidade do parque automóvel, ou seja, eram carros claramente mais velhos, às vezes mais cansados, mais poluentes, não é o que está a acontecer agora. Há uma maior importação de elétricos, porque não há praticamente elétricos nos usados e por isso importou-se muito mais elétricos do que alguma vez, quer dizer, que nunca se fez, e por outro lado, há muitos mais carros recentes, até pelas restrições que vocês têm, de não ter que estar com carros novos. E por isso havia determinadas marcas e determinados operadores que se focaram em trazer carros muito recentes para o mercado nacional. Penso que sim, quer dizer, há oportunidades da situação da falta de abastecimento, pode gerar... Mas o parque é antigo, quer dizer, o parque automóvel em Portugal continua a ser extremamente antigo, portanto, obviamente que abater carros muito antigos vai de alguma forma ajudar, não só pelo apoio que possa dar a novos carros, como vai tirar carros de circulação, que penso que não é o que se pretende ter carros com 20 anos, 30 anos a circular. Portanto, penso que pode ajudar e que devia ser... Concorda com isto? Totalmente. En fin, nós, aparte, estamos, mediante a CAP, também, muito dinâmicos com esta temática, porque acho que temos que referir realmente a estadísticas por o orden de grandeza do que estamos a falar, não é? O parque automóvelístico é vello e tem 13,5 anos, mais ou menos em meia, que é muito. Mas, de iso, se pensamos que duas terceras partes tem mais de 10 anos, en fin, já empieza a entrar outra dimensão, não é? E se depois decimos que o 25% tem mais de 20 anos, que son as que están a correr na rua, en tal, en fin, eso realmente já começa a impactar, temos simplemente que pensar que son carros do século pasado, não é? E con todo o que ello convém. O elemento, en termos de, non apenas de emisões, que é muito grave, já, não é? A diferencia que ten un carro producido de tecnologia do século pasado con os que poden estar a ser agora comercializados, mas estamos aí a acrescentar tamén outros elementos como o tema de aseguranza nas estradas, en fin, os carros actuais têm toda uma série de componentes de segurança, não é? De asistentes a condução para ter uma segurança muito mais segura que, evidentemente, não são para comparar com carros de 20 anos atrás, portanto, isso, mais toda a necessidade de dinamizar o sector da automação, acho que é um dos elementos fulcrales para que o governo aqui empiece a coacionar uma forma de um incentivo ao ABAT, por exemplo, para dinamizar toda esta situação e toda esta transformação que realmente queremos impulsar entre todos, não é? Penso que, para além disso, quer dizer, é uma fórmula conhecida, a gente tem-se ideias de como atuar sobre o setor e pronto, todas as ideias são legítimas, mas testam-se coisas que não são conhecidas. O ABAT é conhecido em Portugal, é conhecido em outros países, portanto, é relativamente simples de estimar o seu custo, que não é muito relevante o custo do apoio ao ABAT, consegue-se estimar... Nós temos tido essas conversas até em conjunto com a ACAP. Consegue-se estimar as consequências e o impacto que isso tem no mercado? O problema, neste momento, o que sentimos na dificuldade nos contactos com o Governo, e até queríamos estender que esse apoio ao ABAT pudesse ir mais longe, é as limitações do Governo não querer em termos de preocupações daquilo que é o orçamento do ano que vem, entrar por aí. Ou seja, mas há claramente, em particular nós temos uma relação muito próxima com a ACAP nessa vertente, temos feito esse tipo de incentivos, mas a restrição que estamos a sentir por parte do Governo é essa, dado que também já faz uma série de incentivos do lado dos carros direto. Ou seja, o tema das restrições orçamentais e a incerteza que há é o que tem limitado e podemos ir mais à frente. A transformação energética tem um custo. Exatamente. A transformação energética tem um custo no setor, isto é uma parte, isto é uma parte do custo. Eu sei que já acrescentaria a experiência de outros programas de ABAT que já fizeram em outros países de Europa, onde realmente não apenas é o custo, é que tem em consta também que o efeito de dinamizar o mercado seja atrás maiores receitas, porque, enfim, estão a vender mais carros, então tem mais IVA, mais IRs, mais impuestos sobre sociedades, enfim, há toda uma série de elementos, factores que, ao final, fazem um business case muito interessante. Portanto, não tendríamos que apenas, o Governo não tendría que apenas reparar no que tem ou na base dos custos, na dimensão dos custos, sino também todo o que traz a fazer um business case e, com certeza, eu acredito que os números saldrão muito mais interessantes em todo o conjunto. não é? Precisamente, quanto à aposta na mobilidade elétrica, acreditam que vai continuar em crescimento este ano ou pode abrandar? Francisco? Eu penso que na mobilidade elétrica pode e deve e penso que vai continuar em crescimento. Eu acho que houve esta transformação energética que iniciou há uns anos atrás, mais motivada politicamente, os construtores não estavam tão preparados nesta altura, há 10 anos atrás, para enfrentar esta transição. Houve esta transformação política na Europa e eu penso que, hoje em dia, o que vimos é o contrário. O setor correspondeu, eu penso, para a minha opinião pessoal, muito acima daquilo que eram as minhas expectativas. Há uns anos atrás, me dissessem que 5 anos depois íamos ver a globalidade das marcas com oferta de produtos ao nível que há a quantidade de produtos, ao nível que há. Portanto, fez-se um esforço enorme para disponibilizar produtos. Deixe-me só te ajudar aqui com um dado do mês passado, que nós aqui falamos sempre muito de dados, que é, no mês passado, foram vendidos, em termos de matriculados carros novos, tantos carros 100% elétricos como carros a gasol. Sim, sim. Ou seja, 50% dos carros vendidos foram eletrificados. Podem ser híbridos, plug-in, mas em termos de... Uma coisa que eu lembro, nos automóveis há mais de 20 anos, o mercado era 70%. Se há 5 anos atrás nos dissessem que isso iria acontecer, a gente pensa que era inacreditável. Ora, eu penso que esse esforço existe dos construtores e existe dos consumidores. Os consumidores perceberam a transformação energética, estão receptivos à transformação energética. Agora, há muitos desafios que eu vejo que não seguiram ao mesmo ritmo. O nível de... O investimento na infraestrutura não seguiu ao mesmo ritmo. A preparação das casas, dos condomínios, dos carregamentos públicos não seguiu ao mesmo ritmo. E é óbvio que à medida que vão entrando cada vez mais carros elétricos e se vai chegando cada vez a mais consumidores, isto tem que crescer exponencialmente, senão nós vamos limitar porque os consumidores... À medida que aumenta a venda de carros elétricos, a fragilidade da infraestrutura começa a ficar mais... A fragilidade é maior e muitos consumidores que não têm acesso a determinadas infraestruturas, quer dizer, uma pessoa que tenha uma casa se calhar facilmente toma uma opção, agora uma pessoa que tenha uma casa e um local de carregar no trabalho se calhar facilmente opta por um carro elétrico, agora uma pessoa que não tenha onde carregar no trabalho, que não tenha onde carregar em casa, se calhar já pensa significativamente. Muita gente já não vai todos os dias ao trabalho, a vida mudou, mas se não tiver como carregar em casa torna-se bastante difícil, portanto, as necessidades não param, vão estar sempre a crescer as necessidades de infraestrutura se queremos chegar a cada vez mais consumidores e se queremos que cada vez mais consumidores possam ter um carro elétrico. E aí o que eu penso, quer dizer, a minha opinião pessoal é que a indústria se calhar andou muito mais depressa do que eu pessoalmente esperaria e disponibilizou produtos muito mais rapidamente do que eu esperaria, a infraestrutura, ao contrário do que nós vimos que arrancou com muito entusiasmo ao início, até começou com muito entusiasmo quando não havia carros elétricos, neste momento não vimos grande entusiasmo, não vimos grande ritmo, vimos as coisas a ir a um ritmo se calhar um bocadinho mais lento do que vai a indústria. O que inevitavelmente, se não acelerar, vai criar um travão, vai criar um travão, porque há consumidores que não vão poder comprar carros se não tiverem onde os carregar. Mas Francisco, deixe-me só aqui complementar uma coisa, porque nós temos feito esse trabalho de fundo com o OVE, com a Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, e eu concordo 100% com o que tu dizes, mas há aqui uma nota que é importante, e é isso que os consumidores hoje nos dizem que é a maior dificuldade, ou seja, 100% de acordo, e vocês, enquanto os importadores, ou os representantes das marcas, têm feito um trabalho, e toda a vossa comunicação está muito à volta do elétrico, o tempo puxado o mercado todo para aí, é inevitável, ou seja, isso tem ajudado imenso, e vê-se os números da matriculação estão nesse sentido. Ainda até hoje, em termos de infraestrutura, como tu dizes bem, desacelerou o crescimento, mas continuamos no top 5 europeu, ou seja, somos dos melhores mercados a nível europeu ainda em termos de infraestrutura, mas com alguma desaceleração já andámos mais rápido. Agora, aquilo que nós temos sentido por parte dos consumidores, que é a maior dificuldade, é aquele ponto que tu tocaste, é que de facto ter um carro elétrico, vocês sabem isso, é economicamente ainda mais viável se eu puder carregar em casa, porque aí é que é de facto a 2 euros e tal aos 100 quilómetros, caso contrário, anda-se a pagar 6 ou 7 para ir ao posto de gasolina carregar o carro, ou que não seja no posto de gasolina, pode ser na rua, talvez não seja tão rápido, mas nesse sentido, essa é a grande dificuldade, alguém que mesmo, como tu dizes, está em casa, é uma solução, mas alguém que viva num condomínio, que ainda são pessoas que estão a pensar muito nisso, é extremamente difícil na vertente de mudar o ramal, ou seja, a parte energética, garantir que no sítio onde vivem 70 ou 80 pessoas, 10 ou 12 possam carregar os carros, é uma dificuldade, essa é a maior constrangimento e que já ultrapassa um bocado quase a infraestrutura, quando falamos aqui, não é, da parte da Mobié, mas já envolve muito toda a parte da infraestrutura em termos de eletricidade, que tem que mudar, e essa está a gerar aqui um travão, porque poderia ser uma área de maior crescimento das pessoas que até têm, por exemplo, garagem, condomínio, está-se a tornar muito difícil, apesar dos incentivos, o governo pôs, mas é complexo. Mas é inevitável, quer dizer, é inevitável ter desafiado a indústria, ter condicionado, porque não só se desafiou a indústria, como se condicionou vender carros a combustão, portanto, a regulação que foi crescida, os veículos, a combustão, a diesel, as limitações que têm vindo a ser introduzidas na Europa, circulação, criou-se uma série de constrangimentos aos carros a combustão e criou-se uma série de oportunidades para os carros elétricos. Mas também há desafios na infraestrutura, não sou um especialista, mas nós não vamos conseguir eletrificar o parque automóvel em Portugal se continuarmos, se os condomínios não carregarem, se as empresas não tiverem onde carregar. Nós sabemos depois os desafios, como nós na nossa empresa tivemos que alterar o PT, fazer uma obra para alterar os... Quando és uma empresa até geras mais. Agora nos condomínios a gente já sabe sobre 50 pessoas que se têm que entender... Mas o custo da transformação elétrica, custo económico e de trabalho e de tempo e não se faz tudo num dia, é esse, não... E esta é uma pergunta que nos tem sido feita com muita frequência e gostava de esclarecer que é, para resolver este tema mais relevante, uma das questões que se levantou e falámos aqui quando tivemos aqui a UVE, que há de facto incentivos do governo para poder expor um carregador no condomínio. A questão é que esse processo é altamente complexo porque tem que ser um carregador que esteja ligado à rede mobile. Automaticamente o custo desse carregador passa os 1.000, 1.500 euros, comparativamente com um carregador que não esteja dentro da rede. Ou seja, e por isso é que só olha cá, pá, aí 200, o governo disponibiliza de incentivar 200 ou 300 carregadores e na altura a meio do ano, do ano passado só havia 10 ou 12 que estavam concluídos. Ou seja, aquilo que o governo criou que faz sentido nesse tipo de incentivos é demasiado complexo. Ou seja, temos que encontrar soluções de agilizar para que nessa vertente seja mais fácil. Fica aqui esta nota, já falámos da outra vez, mas sei que muitos consumidores, mesmo a nós no centro virtual, nos perguntam, nós temos explicado o processo, mas a questão de ter que estar ligado à MOBIÉ e depois já acontece, aquilo está na MOBIÉ até outro condónimo qualquer pode colocar lá o carro, desde que tenha cartão e aquilo funciona com qualquer operadora. É uma complexidade que o governo tem que facilitar eventualmente para permitir que individualmente se faça contratos parados e mais simples e mais ágeis para que este processo funcione. Faltando aqui um bocadinho atrás, porque ainda não havia a opinião do Rodolfo, o mercado elétrico vai abrandar este ano? Não, não esperamos que vai abrandar, nós sabemos que ainda tem muito recorrido e demais. Eu que gostaria era de acrescentar os comentários anteriores que foram aqui partilhados na parte da função e do rol que teve a indústria da automoção em todo este processo, a motivação que foi muito induzida por parte das leis, não é? Mas, não obstante, a indústria da automoção praticamente na sua totalidade fez os trabalhos de casa, preparou os carros e fez os grandes investimentos e demais. Mas eu gostaria também frisar cá que além do que são os produtos, há um compromisso realmente de baixar o impacto da pegada medioambiental, não é? eu posso falar a Volkswagen como exemplo, mas também os outros grupos estão também a trabalhar nesse sentido. O Volkswagen tem um programa integral de baixada e pegada, sobre todo carbónica, em todo o seu processo de negócio, desde a definição do carro, a produção, o próprio carro em si, no seu uso, não é? e depois na segunda reciclagem, portanto, todo isso são medidas que se estão a fazer, portanto, há um compromisso sério e contundente para rebaixar a pegada, não apenas por carros que são eléctricos, não têm pegada, não é? Então, pela parte da posta de exposição dos meios e dos produtos, eu acho que o sector da automação fez os seus trabalhos de casa, a infraestrutura está ainda por fazer, por muito que nós achemos que aqui em Portugal estamos em condições muito boas, mas em estadísticas, mas a realidade, enfim, é que não são suficientes ainda para dar uma condução satisfactória para as necessidades de nossos clientes, portanto, ainda temos muito que fazer acho aqui. Mas tu conheces bem a realidade espanhola, até poderás dizer que neste sentido Portugal está claramente à frente de Espanha. Sim, claro, enfim, a Espanha não é perfeita, não sei. Só para darmos aqui um exemplo, em Portugal temos aquela, às vezes, autofagelação, coitadinhos e tal, mas de facto há um trabalho de fundo, eu gostava de louvar isso, porque acho que em termos de infraestrutura pública o existe, pode ser mais, pode ser melhor e vamos acompanhando e vamos vendo os números, mas acima de tudo há um trabalho de casa que é, e estamos no topo da Europa, enquanto Portugal, nesta ótica de infraestrutura. Suponhamos que não nos aceleremos o suficiente para vir mais para trás. Mas não se nota, Nuno, que houve um crescimento na infraestrutura repentino e agora existe uma certa estagnação? Isso parece quase por uma travagem de fundo, parece que a gente acelerou aos 200 km hora e agora estamos a andar a 10, não é assim, ou seja, neste momento, inclusive, está a existir, nós temos acompanhado até com o VE, que dinamiza muito isto, ainda agora, que eu morro na zona de Loures e fui ver, aposto agora que é possível ligar 12 carros ao mesmo tempo, praticamente vai lá um ou dois, já começa a haver uma série que são chamados tais hubs, nós próprios, através do centro virtual, temos uma iniciativa, nesse caso, com a EDP, em que estamos a facilitar que qualquer entidade profissional automóvel pode ter carregadores disponíveis para o público nos seus parques. ou seja, há um conjunto de iniciativas que também vem a partir do privado, mas tivemos naturalmente, quando a base é muito baixa, isto é matemática, e começamos a crescer, o crescimento é exponencial, quando nós já atingimos algum patamar, mesmo que não seja o desejável, mesmo que o crescimento seja superior em termos absolutos, em termos relativos, o crescimento começa a ser mais marginal, é o que está a acontecer, ou seja, eu acho que precisamos de mais crescimento, mas eu acho que nós temos de ter uma relação também construtiva com o Governo. Eu pessoalmente sou, e há muitos anos, por exemplo, com o caso do IMT que eu tento trabalhar, e nós já falámos aqui disto, e eu acho que recentemente vou tentar fazer aqui um trabalho, e espero que o Governo possa ouvir aquilo que estamos aqui a falar hoje, que é, e eu tenho tido o azar que o secretário de Estado da área que nos toca em termos de serviço e comércio está sempre a mudar. E o que acontece? Nós, por exemplo, uma coisa que era muito importante nesta normalização, até quando falamos dos carros que saem dos importadores e depois vêm para o mercado e depois têm as inspeções obrigatórias, não é fácil ter acesso a estes dados. O mercado mudou e hoje em dia temos 40% de carros importados. Quer dizer que hoje em dia no estande virtual 40% dos carros que estão para a venda são importados. Nós vamos disponibilizar no próximo mês a capacidade de ter um relatório do histórico de um carro em que se consegue ver todos os acidentes que teve, todas as revisões que fez de carros importados. Porquê? Porque os outros países disponibilizam estas informações centralmente e há entidades que permitem que os consumidores para um carro importado vão ter um nível histórico de informação e evolução de quilómetros de um carro que nos carros nacionais não é possível porque o IMT ainda está muito fechado e é só se for online pagar e aqui só diz uma informação muito básica do carro. Ou seja, nós temos que evoluir também e por isso que eu estou a dizer, este é um tema que eu tenho insistido bastante mas também acho que o Governo tem feito muito nos incentivos aos elétricos que queremos mais sempre, tem feito também em termos de infraestrutura e acho que é possível, tem que se fazer mais e tem que se ajustar o tiro porque o dinheiro não dá para tudo. Só um ponto de vista que nós raramente abordamos quando falamos de eletrificação que é nos veículos comerciais. Portanto, estamos sempre a falar na ótica das casas e da utilização das pessoas mas há uma oportunidade enorme em eletrificar os veículos comerciais porque se as pessoas não querem carros no meio da cidade que bem é um constrangimento à vida das pessoas mas penso que toda a gente concordará que se puder haver camions e veículos comerciais elétricos em vez de combustão que isso sim traz uma qualidade de vida aos espaços urbanos enormes. Portanto, vai começar a haver muito mais disponibilidade de veículos comerciais tanto eu penso que nós representamos algumas marcas mas vai começar objetivamente as marcas vão começar a disponibilizar muito mais veículos comerciais elétricos no futuro próximo que também traz desafios diferentes à infraestrutura. Uma coisa é a utilização privada de um carro que as pessoas carregam mas de repente onde é que se vão carregar camiões no meio da cidade? Onde é que se vão caminhar furgões no meio da cidade elétricos? Os espaços não estão dimensionados para isso os postos de carregamento não estão dimensionados para isto. Portanto, não devia ser coisas que a gente espera que haja um caminhão elétrico no meio da cidade para perceber que ele não pode ser carregado. Onde é que vão ser e eu penso que toda a gente e politicamente se me disserem que preferem ter caminhões do lixo a trabalhar em Lisboa à noite elétricos ou a diesel se calhar facilmente vão querer caminhões elétricos. Como é que se vai tratar essas coisas? Qual é que é o peso dos elétricos nas vendas da Astar? O peso dos elétricos do ano passado elétricos 20% das nossas vendas. 100% elétricos? Ou 100% elétricos? E na Ciba? Entre todas as marcas por baixo de 10%. 10%? Por baixo, sim. Mas era por disponibilidade falta de disponibilidade do produto. Quanto aos modelos de venda tem havido algumas mudanças na forma como se vende em carros. Acreditam que este será o ano de transformação para o modelo de distribuição de agenciamento? Bem, eu acho que o modelo de agenciamento é uma forma de modelo de negócio que já está a ser anunciado por muitos grupos de transformar. Nós, na parte do grupo Volkswagen, nós introducimos em Portugal o modelo de agenciamento apenas na Cupra para o modelo borne, um modelo elétrico. que começamos agora no fim do ano passado, mas para o resto dos modelos ainda não estamos a introduzir este modelo de relação com o nosso cliente. Não tanto, o resto das marcas dos grupos e demais sí que alguns anunciaram que iam a fazer-lo e, portanto, eu acredito que eles vão a avançar com os seus objetivos e vamos a ver como corre tudo. Francisco Geraldo. Nós, à Estara, nós somos importadores, nós não definimos a estratégia das marcas, quem define os modelos de distribuição são as marcas, portanto, nós representamos marcas em 20 países, trabalhamos com cerca de 22 marcas, nós como grupo, nós queremos estar preparados para trabalhar debaixo do modelo de agência, debaixo do modelo que chamemos-lhe tradicional de distribuição, mas não vamos ser nós que vamos definir os modelos, a transição para um modelo de agência. Aquilo que eu posso e gostava de comentar, nós trabalhamos há muitos anos com o modelo tradicional, chamemos-lhe distribuição, temos uma larga experiência em trabalhar com concessionários, gostamos dos concessionários, gostamos de concessionários e, portanto, vimos estas transições em conjunto com as concessões e não contra as concessões. Agora, vimos algumas ineficiências do modelo, porque depois, quando falamos do modelo de agência, do modelo mais tradicional de distribuição, também estamos muito condicionados por aquilo que é a regulação europeia para ambos os modelos, nós temos que atuar dentro do enquadramento legal que existe para ambos os modelos de distribuição. Não entrando por essas partes do que é que existe, porque tem que ser assim, porque é o que o enquadramento legal limita, nós vimos muitas ineficiências no setor, seja no modelo de agência, seja no modelo, nós vimos muitas ineficiências que achamos que podem melhorar e trazer benefícios para os nossos clientes. A maneira como se financia um automóvel desde a sua produção até à entrega ao cliente final, a maneira como se distribui carros, a maneira como se vende e como se desconta, a prática de descontos alargada que há no setor há anos, que não há em outros setores, quando comparamos com outros setores, com a roupa, com a eletrónica, quer dizer, a prática comum que há de descontar os veículos, portanto, vê-se imensas formas de tornar o negócio mais interessante para os operadores, para os clientes, focar muito mais no serviço aos clientes e muito menos na transação sem qualidade a qualquer preço que eu acho que traz benefícios para todos. Mas também vejo imensos desafios no modelo da agência, vejo imensos desafios para as empresas que os querem implementar, é óbvio que a digitalização e as ferramentas digitais trazem oportunidades, trazem alguma, e penso que só com estas ferramentas é que se pode pensar num modelo de agência, mas vejo desafios. Vai ser muito rápido, pouco rápido, vamos ver, sabemos as marcas que o anunciaram, também temos visto algumas marcas que anunciam e depois andam para trás nos planos, ou ficam ali num modelo híbrido, depois ficam num modelo híbrido, eu acho que mais importante do que os modelos, como é que nós vamos estar no mercado, como é que nós vamos melhorar a qualidade dos serviços aos nossos clientes, como é que nós vamos ser mais eficientes, porque isto tudo vai obrigar a eficiência das nossas organizações, nós como importadores, as marcas, os nossos funcionários, portanto, como é que conseguimos ser mais eficientes, mais competitivos e prestar um melhor serviço, se for com um modelo ou com outro, penso que no futuro se calhar vamos olhar para trás e vamos ver marcas que o conseguiram fazer com um modelo, outras com outro e outras com nenhum. Ou com outro qualquer. Ou com outro qualquer. Nuno, como é que vê esta transformação e até que ponto é que o santo virtual pode ajudar as marcas a mudar para um modelo de agenciamento? Eu vejo isto na linha que falámos aqui inicialmente. Eu acho que isto são oportunidades que surgiram no mercado e que vão transformar o mercado. No entanto, eu estou aqui 100% de acordo com o Francisco e ainda há duas semanas atrás fizemos um grande evento do Centro Virtual Alta Rotação onde convidámos talvez o maior guru em termos de retalho automóvel nos Estados Unidos, que é o Steve Greenfield. Tivemos o prazer de ele vir cá por um dia onde nos fez uma apresentação exatamente, isto é em inglesa, da Future Automotive Retail, ou seja, o que é que será o futuro do retalho automóvel muito numa ótica daquilo que é o modelo das marcas e desta evolução para o agenciamento. E eu estou de acordo com a perspectiva dele, que é, e eu acho que o Rodolfo também já tocou aqui neste ponto e que se fala, que é, neste momento a capacidade de produção está lá. O modelo de agenciamento faz todo o sentido numa altura em que há mais oferta do que procura e permite-se aqui um determinado ajustamento. No momento em que as fábricas estiverem a produzir muito e que o estoque está na responsabilidade dos fabricantes e está no seu balanço. Se eles que têm e, neste caso, os agentes apenas fazem a venda e já não tiverem aquela capacidade de empurrar o produto e ter iniciativas para escoar, vai fazer repensar este modelo. Por isso, eu acho que nós estamos provavelmente a caminhar para um modelo inicialmente de agenciamento mais agressivo numa primeira fase de pensamento, que é assim que tem que ser, e depois se vai ajustar, como o Francisco já comentava, vem-me de 12 meios híbridos onde haverá provavelmente uma maior participação e envolvimento daquilo que são os concessionários futuramente de agentes. Eu próprio também, com mais de 20 anos no setor, eu continuo a acreditar na importância dos concessionários e na relação com o consumidor final. Estou no sistema virtual, estamos na internet, mas a relação que nós temos com os nossos parceiros e com o consumidor é chave. É a mesma coisa, eu acho que se passa nos automóveis, acho que isto não vai mudar de hoje para amanhã, mesmo no futuro quando os carros forem totalmente autónomos e puderem ir às concessões sozinhos, fazer o serviço à noite, tudo com robôs, haverá sempre alguém para gerir o processo, lá chegaremos, e se lerem o livro do Steve Greenfield, é isso que ele projeta, que poderá acontecer em 2050. No entanto, a importância de continuar a existir um elo de ligação que, na linha do que o Francisco dizia, eu acho que este modelo, ao tirar um certo foco e permitir que os importadores e os representantes das marcas possam ter um maior controle sobre os preços e não haver a guerra desenfreada que houve sempre nestes mais de 20 anos de experiência que eu sempre vi de descontos, mas haver aqui uma maior normalização para se poder focar no atendimento ao cliente, no test drive, no apoio num CRM, num call center centralizado, numa maior qualidade de serviço, não apenas no momento de transação que esse passará e aí há algo que a Tesla nos trouxe em termos de processo central, mas vemos que a Tesla falha em muitos outros processos à frente em termos da pós-venda e de acompanhamento dos clientes que eu acho que o modelo tradicional com mais agentes e com mais concessões que ainda são hoje podem trazer aqui um nível de serviço diferenciado e que eu acho que é para manter. E porque já não nos resta mais tempo notas finais. Deixo só aqui uma nota, há uma forte incerteza, vai ser outra vez um ano muito animado, mas deixava aqui uma certeza que também estou convicto que o Rodolfo e o Francisco comungam comigo, que é, nós já andamos nisto penso os três há mais de 20 anos, mas nos próximos cinco anos vamos ver provavelmente mais transformação no setor automóvel do que vimos nos últimos 20 e por isso vai ser seguramente um animado. E chegámos ao fim do barómetro automóvel. Muito obrigada aos três pela disponibilidade. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti